Nossa, o tamanho das duas espinhas que eu tenho, velho, meu Deus E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez aqui trazendo mais um vídeo e hoje vamos reagir a nova música do Miguel Alves Que chama Ferrari, Produção, Sarcastic Sounds e Ezra Acho que é assim que fala A última música que o Miguel lançou eu curti demais, mano, até gravei um react aqui no canal Fiquei ouvindo aquela música um monte de vezes, até hoje eu escuto Então, tomara que essa seja igual, né, que eu escuto e visse bastante E a galera tá tudo lançando música, né, acabou de lançar o João Souza, o Lio Souza, né Agora é o Miguel Alves, então bora ver junto Antes não esquece de ir no Instagram, Thiago Leoneo Tix, lá no Instagram eu faço as enquetes de vídeos Então segue no Instagram Então bora lá, lembrando que eu acabei de acordar Então provavelmente eu vou falar alguma besteira, não liguem Já tô com meu cafezinho aqui e go Escrito e realizado por Miguel Alves Ô louco Ó, vai tá ficha, hein Isso aqui é carro É, a legenda tá errada Mandou um inglês Musiquinha calma, mano Foi por isso que eu gostei da outra Mandou até o inglêsinho ali, o inglês Ferraria Procura felicidade e não a encontro aqui Não tô em mim e o meu mundo vai a zero sem tipo Ferrari Procura felicidade e não a encontro aqui Estar vivo é uma sorte Dizem que eu tenho que ser forte E o caminho é para norte Mas como é que se vive se o diabo te deseja a morte Cara, ele escreve umas letrinha pesada, né Talvez tenha tudo aquilo que um jovem queira ter Só que tem este demônio que nunca me deixa ver Nem aproveitar o que a vida tem Olha o demônio, o dog Não tô em mim e o meu mundo vai a zero sem tipo Ferrari Ferrari Fica na cabeça o revampo, pelo visto Nossa, que carro, mano Você é louco Não tô em mim e o meu mundo vai a zero sem tipo Ferrari Que que é isso? Da hora, da hora Ferrari Agradecimento Nuno Ribeiro Barceus Acabou Bom, galera Esse foi o react da nova música aí do Miguel Alves Ferrari Produção sarcástica Sounds e Ezra Bora conversar um pouco sobre o vídeo Cara, eu gostei muito da primeira música do Miguel Alves Porque ele não fez um trap, trap Foi uma música mais calma E essa também não chegou a ser um trap, né Que a maioria dos youtubers faz Não tô criticando Eu gosto muito de trap Mas a maioria faz, sabe Não que seja ruim Mas como todo mundo faz É da hora um bagulho diferente E essa música, novamente, é uma música diferente Do Miguel Alves Eu curto demais esse barulhinho de voz no fundo Parece que tá no celular, não sei Sabe essa vozinha no começo? Parece que é uma voz de rádio Tem uma música do Marcelo D2 Que é um cantor antigo aqui do Brasil Que tem uma música dele que começa desse jeito Parece uma vozinha de rádio Eu curto demais, mano A única parte que eu não entendi muito Foi a parte do inglês Porque português eu já não entendo Imagina inglês O refrão, ele fala Não tô em mim E o meu mood Mood é humor Vai de 0 a 100 Tipo Ferrari Agora eu estou estendendo Quer dizer, entendendo as coisas O cara botou a letra aqui A segunda parte eu achei da hora demais, mano Estar vivo é uma sorte Dizem que tem o de ser forte E o caminho é para o norte, né Mas como é que se vive Se o diabo te deseja a morte Se o diabo te deseja a morte É bem pesadinha a letra Mas É bom Bom pra pensar E o refrão também, né Não tô em mim O meu mood Vai de 0 a 100 Tipo Ferrari Tipo O meu humor vai de 0 a 100 Tipo Ferrari Procura felicidade E não a encontra aqui É bem Pra pensar mesmo As músicas do Miguel, né Eu a primeira vez que estudei o refrão Não entendi muito, né Porque eu não entendo de inglês Então o mood Eu não sabia Eu precisei pesquisar aqui Aí Agora Tá fazendo mais sentido as coisas Ficha técnica Aqui, ó Letra foi ele que fez O vídeo ele participou A Beatriz e o Diogo Costa Produzido pelos sarcásticos Sounds ali, né É gravado Misturado E masterizado Por Nuno Ribeiro E voz e coro É do Miguel Alves Então a letra e a voz Tudo é dele ali Cara, muito foda Curti de verdade Tomara que essa música Estore Igual aquela espectador Que ele gravou A primeira música Nem sei se ele tinha gravado Outras músicas antes Mas a primeira que eu escutei dele Foi espectador Então Tomara que ele Lance Que essa música Estore Igual o espectador Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do react Se você curtiu Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Um botãozinho vermelho Segue no Instagram TiagoLeonelTix Segue lá que é muito importante Caso você não viu Eu acabei de postar Uma playlist de música De Portugal No canal É o último vídeo Antes desse Então dá uma conferida E até o próximo vídeo E tchau